O governo vai baixar a portaria, criminalizando a excelência Para proteger os vagabundos e homenagear a incompetência Fica proibido ter sucesso, olha que eles soldam as frangas Mulher não pode ser muito bonita, se não ofende a autoestima das barangas Chegou a vez dos coitadinhos, não fala nada se não faz dodói A ditadura dos ofendidinhos, tem que chorar pra virar herói Se você ganhar muito dinheiro, sua imagem vai pro esgoto Vira um opressor capitalista, e a bronca vai parar no sacamoto A realidade agora é essa, qualquer lucro já é ganância Esqueça a tal da meritocracia, bem-vindo a era da intolerância Chegou a vez dos coitadinhos, não fala nada se não faz dodói Na ditadura dos ofendidinhos, tem que chorar pra virar herói Essa é a vez dos coitadinhos, finalmente eu aprendi Na ditadura dos ofendidinhos, só se dá bem quem faz mimimi Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Obrigado.